Eu tô vendo a enxerga de Cristo. Não tô... vamos fazer o David Elma não, quem tá com pressa, deixa a mão. Tá lá, olha pra cá. Os olhos mais pesados, mais pesados, mais pesados... Dois! Pronto. Cê tá no túnel do tempo. E lá no final do túnel, tem uma cena bem antiga. É uma vida passada sua, mas muito feliz. É melhor de todas as suas vidas. É uma vida incrível. Mas eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. E quando eu falar o 1, você vai estar dentro da cena, vivendo tudo aquilo agora. Isso, sentindo muito bem. 10, vai voltando. 9... 8, vai voltando. 7... 6... 5... 4... 3... Muito bem. 2, 1, dentro da cena. Você tá no lugar aberto ou fechado? No lugar aberto. Lugar aberto? Você tá sozinha ou com alguém? Tem bastante gente. O que é que tá acontecendo? Dança em volta da fogueira. Dança em volta da fogueira. Tribo cigana. Tribo cigana. Você é homem ou mulher? Sou homem. Você é homem. Qual a sua idade? 23 anos. O que você faz? Eu sou chefe dessa tribo. Você é chefe da tribo. Que ano você está? 1950. 1950. Que região do mundo você está? Itália. Itália. Andaluzia. Andaluzia. Você é solteiro ou casado? No processo. O processo é justo? O processo é incorruptível. Em algum momento eu vou tocar o ombro direito do Arthur. Qual que é o seu nome nessa cena? Em algum momento eu vou tocar o ombro direito do Arthur. E o Arthur vai sair de dentro do corpo do Pablo. E vai ver tudo em três dimensões. E vai me falar como que é o Pablo. Arthur sai do corpo do Pablo. Está vendo? Arthur. Isso. Pode ficar do lado de fora. Como que é o Pablo? Moreno. Ele é moreno. Tem uma barba desenhada. Barba desenhada. Não é muito grande. Mas também não é muito rasa. Ele tem traço mestiço da Europa com o Oriente Médio. Você prefere ver de dentro ou de fora? Não sei. Agora você é de fora da cena. Você quer estar para dentro do Pablo de novo? Ou você quer ficar lá de fora? Fora eu acho. Tudo bem. Pode ficar do lado de fora. Olha para as pessoas ao redor. Você reconhece alguém? Conheço uma cigana. Quem que ela é? Que minha mãe. Você só vê? Cigana Esmeralda. Cigana Esmeralda. Muito bem. Você está gostando de ver a vida do Pablo? Muita alegria. Muita alegria. Lógico. E agora você vai para frente ou para trás na vida do Pablo para ver o momento mais feliz da vida dele. Poder contar de um até três. No três você vai estar no momento mais feliz da vida dele. Um, dois, três. O que que está acontecendo? Foi quando o pai dele selecionou ele para ser chefe da tribo e ele ganhou o cargo. Foi quando ele veio. Qual a idade dele nessa cena? Quinze anos. Quinze anos. Como que é a roupa do Pablo? Difere um pouco, mas ele gosta de calça, bufante. Bota, uma camisa com mando com fonte também. Colete por cima. Em situações especiais ele usa turbante. Um, dois, três. Um, dois, três. Qual a idade dele? Um, dois, três. O que? Um, dois, três. O que está acontecendo? Qual a idade dele? 26 anos O que que tá acontecendo? Tá se preparando pra um duelo Pra lavar a honra dele E dar trigo dele Por que que vai ter esse duelo? Divergências Por conta De um casamento cigano Qual divergência? O filho dele não honrou o compromisso O filho dele não tá pronto Pra duelar E ele se põe à frente E por que que o filho dele teria que duelar? Porque o filho dele Porque ele teria que assumir Compromisso Com o casamento Que foi escolhido E ele se envolveu com outra cigana Você sabe como que essa história termina? O Pablo morre O Pablo morre Você quer ver o duelo? E agora você vai ver o duelo acontecendo É hora do duelo! Mas sentindo bem Vendo a distância Até o momento desencarno do Pablo Você vai ver ele em paluço Tá vendo ele em paluço? Umas 500 mil pessoas E uns 700 trens por dia Passam por aqui Já que a luz é a estação terminal De duas linhas da CPTM Tá vendo o sentido bem? Ele se desencarnou Mas ele ainda sente que precisa Tomar conta da situação Que a tribo E o filho dele não estão pronto Para que ele Vá de encontro Essa luz Ele ainda precisa Ajudar Até O juízo ser instalado E o que ele vai fazer? Cuidar No plano espiritual Arthur Você quer fazer outra viagem no tempo? Ou você quer voltar para aqui agora? Quero que o Pablo fique em paz O que o Pablo precisa para ficar em paz? Viver que as pessoas Já podem Seguir Sem Ele pode ir para a luz Então fale isso para ele E espere ele para a luz Por quê? Oi? Por quê? Por quê o quê? E se ele não se sente pronto? Você vai ajudá-lo E vai passar para ele O recurso que ele precisa Vocês estão conectados Imagina você dando a mão Para o Pablo Para a versão espiritual dele Passando seu entendimento para ele Consegue sentir? E quando ele tiver Entendido Ele vai balançar a cabeça para você Me abraçou Me abraçou Ele foi para a luz agora? Só está eu agora Você quer voltar para aqui agora? Ou você quer fazer outra viagem? Gostaria de fazer outra viagem Então vamos de volta para o futuro Isto é Para o passado Tem que ter outra cena Talvez ainda mais antiga Ainda mais feliz que aquela 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 vida mais feliz Falei a contagem De 5 a 1 E no 1 você vai estar dentro da cena Dessa nova vida 5 vai voltando 4 3 2 1 Dentro da cena Está no lugar aberto ou fechado? Fechado Você é sozinho Ou com outras pessoas? Outras pessoas Outras pessoas Você é homem ou mulher? Homem Qual a sua idade? 25 anos 25 anos? O que está acontecendo? Eu estou vendo? Eu estou vendo as chagas de Cristo Estou vendo as chagas de Cristo? Que época que você está? Logo após a ressurreição Estou vendo as chagas dele e estou acreditando no que realmente aconteceu Que eu não acreditava É uma realização Está feliz? É claro Então sente agora essa conexão com essa informação Qual a sua idade nessa cena? 25 Qual o seu nome? Não sei Eu acho Só O que você acha? Um nome Mas eu não tenho certeza Não precisa ter certeza Pode falar o que você acha Pedro Pedro Agora eu saquei Agora todas as peças se fecharam Muito bom E qual que é a sua função, Pedro? Qual a sua missão? Seguir em frente acreditando Não desacreditando Antes de se chamar Pedro você tinha outro nome? Tinha, mas eu não lembro E agora? Pedro Você vai voltar Um pouco antes Talvez um dia de um jantar especial Eu entendi a referência Fazer contagem de 3 a 1 Você vai estar dentro Talvez de um jantar especial Um dia só? É, ela Pode ser um dia Pode ser só um dia 3, 2, 1 O que está acontecendo, Pedro? Estou com a cozinha da minha casa A minha esposa O que está acontecendo? Estamos Comendo pão Tomando vinho E um copo de barro Você sabe, Hebraico? Naquela época, sim Bom, tem alguém especial aí nesse jantar? Só com a minha esposa, mas eu estou triste Por que você está triste? Uma pessoa que eu gostava morreu E agora você vai voltar Essa pessoa que morreu Para um jantar especial que você teve com essa pessoa Antes de morrer Você vai me contar como que foi esse jantar 3, 2, 1 Dentro do outro jantar Está rolando jantar Seu amigo não morreu ainda Está legal aí a festa? Está muito boa Está boa? O que está acontecendo? Ele está preparando a gente sobre o que vai acontecer com ele Vê se vai rolar algum beijo aí De algum amigo Vejo o que vai acontecer depois E você está entendendo tudo aí Do que vai acontecer? Eu desconfio até a pessoa que vai fazer Ah, você está desconfiando Eu desconfio também Não é engraçado Não é engraçado não Muito bom E agora você vai voltar no tempo É a primeira vez que você encontrou seu amigo E o tempo vai voltando Voltando 3, 2, 1 O que está acontecendo? Deserto Não é deserto, mas Sabe Local árido Túnicas Vento bastante Agora em algum momento Tocar o ombro direito do Arthur E o Arthur vai conversar comigo Dentro dessa cena Arthur O que está rolando Arthur? Eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui O que eu estou fazendo? Estou conversando com você Você não é Arthur? O que você está fazendo aí? Que é a minha dúvida Está aonde? Está aonde? Volto para a cena Vamos estar eu, você e você e Arthur Lá no jantar Lá no seu amigo Para frente aí Está vendo o jantar? O seu amigo falando O que é que está acontecendo? O que está acontecendo Arthur? Onde você está? Santa ceia Santa ceia Muito bom Eu estou na santa ceia também? Não era para estar, mas está Estou Imagina eu pegando um pão Está imaginando? Ou imagina Que eu descobri Onde está o dinheiro do Judas E eu vou pegar O Pedro não recebeu o dinheiro ainda Não recebeu ainda não? Eu queria receber Oh meu Deus Estou querendo consertar essa história Arthur, você está A vida é sua parceira Pedro? O apóstolo Muito bom A gente pode voltar agora para aqui agora Eu vou voltar para o turno do tempo Para a contagem De um a cinco Você volta para aqui agora Um a qualquer voltando Dois Mais energizado Três Sentindo muito bem Quatro Cinco episódios Cara que viaja mais louca, velho Viaja muito doente do céu Porra Voltou, voltou Palavos para o Arthur Pode falar o que você sentiu Você estava querendo fazer a viagem A primeira viagem Não me surpreendeu tanto Mas a segunda me surpreendeu Também é E foi a primeira vez O pessoal sempre fala Que a pessoa volta em celebridade Primeira vez na vida Que isso acontece comigo A Santa Céia? Não De voltar em alguma coisa histórica Ah sim, isso é Porque sempre, geralmente as pessoas são servas Elas são escravas São índios E esse cara existiu Ele descobriu Apóstolo Ele leu Uma história real mesmo Uma história real Ele achou na internet A história toda Cigano Quer dizer, o cigano Entende, de 26 anos Foi doer lá Porque o filho se negou A aceitar o casamento cigano Já está pegando o rato Ah, porque tem 20 Não, 15 não tinha nada Porque na cultura cigana Ele teve o filho Ele teve com 3 E depois deixou para 26 anos A história toda Que ele contou Está vivo Não, o senhor é que sabe a história Deixa eu falar a sua Você não sabe a história É, sabe a dele Nas tribos ciganas E antigamente Não só nas tribos ciganas Mas antigamente As pessoas Eram dadas Em compromisso A casamento Muito cedo Com 3 anos Você já Você já estava casando Na verdade Principalmente nas tribos cigano Você nascia Comprometido já Com alguém Você só esperava Chegar a idade Para você ser entregue Você coloca também De que O menino Já tinha um envolvimento Com uma outra cigana Quer dizer No caso Uma criança Que é dada Pelo dos pais Em casamento Prometida na realidade Em casamento Né Enfim Era uma criança De pouca idade Se o pai Tinha 17 anos Carioca 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 e o filho dele numa idade de comprometimento que vem na minha cabeça que 13 anos ele teve o filho dele com quantos anos? responde pra mim não, porque eu não consigo fazer a conta eu tenho descalculido não, sério quando ele teve o filho dele? 13 ele já teria sido entregue sim porque as pessoas naquela época eram era cedo uma criança de 13 anos já pode ser pai beleza, vamos, palmas pro Arthur você já teve santa a experiência? já que o Pabllo tava jogando no meio é assim ó que legal, o Pé, isso que é legal olha só, o Pé da parte legal você já tinha sonhado com o Pabllo antes e ele tava, como era uma ocasião especial ele tava de turbante já sonhou com o Pabllo? já isso é muito legal os caras muitas vezes têm sonhos recorrentes depois encontram isso na vida passada isso é bem legal e você já conhecia o Pabllo já de sonho ele já tinha jogado mapa, tarô pra você uma coisa assim, baralho cigano ele é o meu guia cigano ele é o meu guia cigano bem legal, bem legal palmas para o Arthur pode ser ele é o meu guia e 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 o 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 guia e